Peraí, se a gente não falar, todo mundo deles... É que expulsaram o trânsito do Botafogo Os caras também entraram Injusta a expulsão? Não sei, ele falou que me expulsou porque eu entrei O time todo, o pessoal do banco do Campinense entrou como nós Então ele vai ter que expulsar todo mundo Porque todo mundo entrou pra reclamar dele Todo mundo entrou pra reclamar do árbitro Até eles Até eles Injusta a expulsão então, a senhora foi justa Oi? Você acha que foi injusta? Injusta o que? A expulsão Por que? Você acha que eu falei alguma coisa com ele? Não, eu não tive essa informação Então pronto, é isso aí, vocês estão aí pra acompanhar Todo mundo deles entrou aqui, pô Pergunta pra ele, fala assim Mas vem cá, e os outros que entraram? A televisão filmou ele aí, como é que faz? Não, mas fala isso pra ele, que eu tô perguntando pra ele Mas o senhor tem que sair daqui Exatamente, ele É, o técnico foi expulso O técnico do Botafogo foi expulso Ele tá insatisfeito com essa expulsão, gente Ele foi expulso, ele disse que não falou nada Mas é isso aí, o técnico disse que não falou nada Ele foi expulso A gente pode acompanhar nas imagens que ele tá revoltado Tá tenso aqui O clima aqui no banco do Botafogo Acho que depois desse gol de empate Do Campinense Deixou o time do Botafogo meio desnorteado E foi pro intervalo reclamando muito E o árbitro, claro, agora fez a expulsão Patrício Campos da TV Agora Paraíba Continua assistindo todos os nossos vídeos